Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Hoje vamos aprender uma forma legal, uma forma diferente também de criar atares na distribuição Linux do mundo. Hoje vamos utilizar o navegador Google Chrome. É difícil fazer isso? Não é. Esse atalho que ele cria, ele cria tanto no menu iniciar como na área de trabalho. Vamos ver agora na prática. Agora estou na minha área de trabalho e aqui já tem um atalho para o Netflix. Se eu acessar o menu iniciar e escrever Netflix, ele também parece o atalho. Como que eu fiz para ter o atalho tanto no menu iniciar e na área de trabalho do Netflix? O Google Chrome está aberto aqui, já na página inicial do Netflix, que vocês podem entrar aí. Aqui é netflix.com.br. Ele tem um recurso nele, aqui à direita, onde você vê as configurações, limpar histórico, nova guia. São as opções referentes ao navegador Google Chrome. Aí aqui à direita temos várias opções, né? Só que você tem uma opção, mais ferramentas. Nessa opção, ele tem aqui, adicionar a área de trabalho. Se você quiser que essa página, exatamente do Netflix, quando você clicar nela, tanto no atalho no seu menu iniciar do Ubuntu e na área de trabalho, que abra essa página, pode ser. Porque essa dica, esse guia dessa videoaula serve só para a página Netflix? Não, serve para outras páginas também. Então, o Netflix aí, né, quem assiste e quer facilitar o acesso, pode utilizar esse recurso do Google Chrome. Se você for na opção entrar, que é a outra página, essa página de login, já fica até mais prático. Eu, por exemplo, criei o atalho dessa página. Por quê? Porque quando eu clico nele, e você já pode salvar o usuário e senha para entrar automaticamente aqui, aí você só clica em entrar, o que que acontece? E quando você não limpa o histórico, né, ele já entra automático. Quando você clica ali na área de trabalho, ele já abre exatamente essa página. E se você já estiver logado, né, ele já vai efetuar o login automático e continuar de onde você parou. Então, para isso, na página inicial ou essa de login, clica aqui a direito, mais ferramentas, é adicionar a área de trabalho. Beleza? Aí ele vai adicionar a sua área de trabalho, como já está aqui, e no menu iniciar. E outra dica que eu deixo, se você não gostar do tipo de ícone que veio por padrão do Netflix, que está na sua área de trabalho, você pode clicar nesse atalho, botão direito, propriedades, e aqui, onde tem o ícone dele, você clica. Nessa opção, você pode clicar e escolher outro ícone que você tem só no seu computador. Por exemplo, você pode entrar na internet, pesquisar logo no Netflix, ou você mesmo fazer o ícone, e você personalizar aqui. Beleza? Então, conclua essa videoaula. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixe seu comentário. Lembrando que existe o site oficial da comunidade Guarapa.